Olá pessoal, aqui estou eu para responder, fazer comentários sobre as respostas de vocês, da nossa enquete, do nosso questionário, que nós largamos agora essa semana. Nós largamos a seguinte pergunta aí para vocês. Qual a tua maior dificuldade, o teu maior desafio como líder? E aí vou fazer um pequeno comentário aqui. Algumas quantas pessoas responderam que a maior dificuldade é colaboradores que não lhe seguem, colaboradores que não lhe respeitam. Bom, qual é a solução para isso? Na verdade, existem sete bases de poder que o líder tem que desenvolver. A gente explora isso com muito carinho lá nos nossos cursos e tal, mas existem sete bases que se nos faltar uma ou outra base dessas, num ou outro momento nós podemos ficar a pé, como você diz, no quesito liderança. Independendo do nível de desenvolvimento dos nossos subordinados, nós temos que lançar mão de uma base de poder ou de outra base de poder. Vou dar um exemplo para vocês aqui, base de poder de coerção. Existem alguns liderados que eles têm que enxergar que tu tem essa base de poder bem fortalecida. Tem outros líderes, outros liderados que precisam identificar que tu tens cargo. Se tu não tiver cargo, tu não vai conseguir liderá-los. E por aí afora vai. Tá bem? Muito bem. Outra grande quantidade de pessoas responderam o seguinte. O problema é má gestão do tempo, ausência de foco e excesso de trabalho. Bom, e realmente nós temos que botar uma coisa na cabeça. Quando nós lideramos, ou quando uma das nossas funções é liderar, obrigatoriamente nós temos que arrumar tempo para liderar. Arrumar tempo para liderar é tão e tão e tão importante quanto arrumar tempo para fazer tarefa. Ou até mais importante. Muitas vezes, ou até não, certamente é mais importante. Muitas vezes nós temos cargo de líder, nós temos uma equipe que está esperando por nós e a gente fica o dia inteiro envolvido com tarefas operacionais e não temos o menor tempo para fazer as tarefas de líder. E liderar é tarefa. Liderar é cargo. Nós temos que desempenhar com competência. Bom, depois alguém, um pouco menos de gente, mas também tiveram algumas pessoas que assinalaram aqui que a sua dificuldade é treinar. Tá bem? E vamos lá. Treinar pessoas é tarefa de líder. Se eu não consigo treinar pessoas, eu simplesmente não tenho competência para liderar. Muitas vezes esse treinamento pode ser que não seja eu que vá desempenhá-lo, mas eu tenho que dar jeito e garantir que o treinamento aconteça. Certo? Eu tenho que dar um jeito disso. Muitas vezes eu posso terceirizar esse treinamento, mas o programa de treinamento, ele é meu. Ele não é dos outros, não. Certo? E finalmente, quem teve menos escolha aqui foi, mas teve mesmo assim, teve gente que assinalou, o meu maior problema é a minha baixa competência em liderança. Mas, particularmente, eu acho que essa é a mãe das outras alternativas. Quando eu tenho dificuldade, se eu tenho dificuldade em líder, certamente é porque eu tenho baixa competência em liderança. Vinícius, que conselho tu nos dá? Olha, pessoal, liderar é uma competência que se adquire exatamente da mesma maneira que se adquire competência em tarefas operacionais da empresa. Inclusive, propósito, nos Estados Unidos existe faculdade de liderança, só pra vocês terem ideia. Portanto, adquirir competência de liderança é algo que se consegue, basta buscar. Ok? Até a próxima.